Já imaginou uma toalha com a textura da pele de um bebê de tão macia e fofinha? Conheça os novos jogos banhão Vicenza Casa e Conforto. Vai ser paixão ao primeiro toque. Você vai se encantar com essa sensação única que é o Baby Skin. Na fabricação é utilizada apenas algodão de fibra longa e de alta qualidade, oferecendo muito mais maciez e conforto para sua pele. É uma toalha diferenciada para ter na sua casa. São feitas com fio de baixa torção, absorvem muito mais e por terem mais volume, transmitem essa sensação de um abraço delicioso. O jogo Vicenza Banhão vem com cinco peças. Duas toalhas de banho de 90 por 1,60 m, duas toalhas de rosto e uma toalha para os seus pés. Você ainda pode escolher entre as cores. Branca, bege, azul, amarela ou verde. Esse jogo vai deixar o seu banheiro ainda mais sofisticado. Clique aqui para você comprar o seu jogo Banhão Vicenza.